ahhh!!! Salva! 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 Espera, deixa eu cair Salve sua mulher Ok, parece um helicoptero de transporte. Eles me deixaram escurralado! Atenção, fogo! Suspeito hostil, eliminado. Acabei de falar, suspeito armado. Cuidado, abaixo de você! Mandando incendiária! Você está a esse área. Esse período é o seu lugar. Para room! Do theperador. Tivemos! Certo! No, do o voo! Tivemos! Certo! Tivemos! O que eu falei, tá na fonte. Que pariu, que morte que eu fiz agora, matei velho, que lindo mano, com RPG, caralho velho, ai caralho, ai caralho, e irmão, e irmão, e irmão, e irmão, a chapa, e irmão, a chapa, e irmão,perso. Obrigado.